Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma sessão do canal Poetoterapia. Aqui quem fala com você é o Lázaro Ramon. Na meditação de hoje, vamos aprender a relaxar o corpo a um nível muito profundo. Levar o corpo a um estado de paz e recuperação. Onde todas as células são reparadas. Onde o nosso espírito encontra um ambiente de repouso. Dito isso, muito obrigado pela sua presença. Vamos dar início. Descanse em grande paz natural. Esteja consciente de todo o seu corpo. Expanda sua consciência por todas as suas células. Torne-se tão pequeno para caber dentro da sua circulação sanguínea. E grande o bastante para envolver o oceano de suas emoções. Não tenha intenção alguma. Não faça nenhum julgamento. Esteja presente diante da natureza divina. Que habita em seu ser. Permita o som da música. Penetrar por seus ouvidos e abrir um caminho até o seu coração. Abra no seu coração o espaço para apenas ser. Inspire. Inspire. Expire lentamente. Serenamente. E você perceberá. O quão fácil e natural é para você entrar em contato com os estados mais sutis, elevados e prazerosos da sua mente. Você está fluindo como uma nascente. Você está fluindo como uma nascente. Você está fluindo como uma nascente. Tudo irá se desfazer em algum momento. O que é bom e o que é ruim. Essa é a única certeza. Tudo é impermanente. Você está fluindo como uma nascente. Aceitar e incluir a incerteza como parte do seu próprio processo. O que é bom e o que é bom e o que é bom e o que é bom. O que é que é isso. Seu som e as palavras que ecuam. O seu corpo encontra o oásis de paz e de recuperação. Qual seria o estado de graça, de alegria profunda e genuína, da simples felicidade que você pretende alcançar? Por que não encontrá-lo agora? As memórias fluem, fluem como o rio da vida, assim também os pensamentos e as emoções chegam, se fazem presentes e vão embora, nunca se repetem, sempre se transformam. Esteja presente, como essa grande consciência observadora, que a tudo acolhe, deixe que os pensamentos, emoções, fluam livremente, através de você. Deixe que essa consciência profunda e acolhedora evoque em você um profundo senso de compaixão. Faça silenciosamente uma prece pela vida. Pela sua vida, pela sua vida, pela vida daqueles que você ama, pela vida daqueles com os quais teve alguma desavença. Faça uma prece de compaixão. Deixe que esse sentimento inunde você e transmute todo medo, toda angústia, todo temor em pura compaixão. O mais elevado dos sentimentos é a própria natureza mais elevada do amor, em sua condição mais divina e espiritual. Imagine sua compaixão como uma névoa macia e luminosa que preenche o seu peito e se espalha por cada parte do seu corpo. Através dela, relaxa os seus pés com paixão e amor pelas partes do seu corpo que te sustentam durante todo o dia. Fluindo. Deixe a compaixão banhar os seus tornozelos. As panturrilhas, os joelhos, as coxas, a pelve e o quadril, inspirando e expirando lentamente, suavemente. E nessa suavidade, deixe a compaixão infinita banhar o seu abdômen e a lombar, o peito e as costas. Deixe fluir por seus braços até as suas mãos e seu pescoço passando pela parte de trás da cabeça. Pelo seu rosto, soltando todas as musculaturas para que repousem, repousem no seio da compaixão. Deixe que essa névoa luminosa chegue até o topo de sua cabeça e penetre por seu chakra coronário e possa fluir para dentro do seu corpo, Inundando todos os seus pensamentos, cada parte das suas funções cerebrais. Deixe que o sentimento puro e divino se espalhe por dentro de você outra vez. Dissolva, transmute, leve embora o medo, a ansiedade, a angústia, a culpa, a rejeição, a solidão. Deixe que tudo isso se converta em pura compaixão e em pura luz agora. Inspire e expire esse mesmo sentimento. Deixe que ele envolva o ambiente onde você está. Sinta-se completamente seguro e confortável para mergulhar no mundo dos sonhos. No mundo onde geramos, através do inconsciente, aquilo que queremos em nossa vida. Permita-se ser livre para sonhar. Lembre-se de unir cada sentimento e cada pensamento à compaixão universal. E todos os seus sonhos se concretizarão de maneira muito mais eficiente. Separe um tempo do seu processo para dedicar essa infinita compaixão às pessoas amadas e queridas. Pense nas suas imagens ou nos seus nomes e veja essa nuvem de compaixão migrar através do universo e chegar ao coração dessas pessoas. Compartilhando com elas a mesma paz, do mesmo amor, da mesma segurança e proteção que você tem agora. Descanse em grande paz natural. Descanse em grande paz natural. Descanse em grande paz A paz À escastase A rozp recoil E a satisfação De ser um consigo mesmo De aproveitar prazerosamente Sua própria companhia. Deixe que a felicidade do ser completo e genuíno inunde você. Para que amanhã ao acordar, você se sinta ainda mais pleno. Seguro. Firme. Com uma vontade inexorável de realizar, de cumprir na Terra, a sua missão de vida. Veja-se realizando o seu sonho mais querido. Veja-se manifestando em sua vida aquilo que lhe é mais precioso. Sinta esse momento. Sinta o aqui, o agora. Veja sem usar os olhos. Seja sem precisar se tornar. Permaneça em paz. Encontre o seu próprio meio de tornar-se um com o universo. Encontre sua própria maneira de crescer e de evoluir aqui nesse mundo. Você sempre está no caminho certo. Todas as escolhas e acontecimentos te conduziram até aqui. Todas contribuíram com seu próprio aprendizado. Descanse em grande paz natural. Descanse em grande paz natural. Agora, eu me despeço aqui. Fique em paz. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.